Você lembra do caso que nós mostramos ontem? Ontem, aqui no Balanço, a Letícia é uma moça que ela alugou a casa dela e com o dinheiro do aluguel, ela alugou uma outra casa perto do trabalho. Tem gente que faz isso. O que aconteceu? Ela não consegue mais pagar esse aluguel? Ela foi lá e falou para a inquilina, olha, você sai que eu quero voltar para casa. A inquilina falou, tá bom, já está tudo certo, aqui já está vencendo o contrato. A inquilina saiu. Quando a Letícia vai voltar para a casa dela, portão fechado e dentro uma família morando. A Letícia chegou em casa e encontrou uma outra família morando na casa dela. Ela alugava o imóvel, precisou voltar a morar nele. Assim que o inquilino saiu, a casa foi invadida por quem? Por esse homem aqui, o Nailton. Me dá a imagem do Nailton, essa aqui é a Letícia. Essa aqui é a Letícia. Esse aqui é o Nailton. E essa aqui é a Meriê Gervásio, a nossa repórter. Ok? Só para você entender. O Nailton entrou na casa. Olha o momento que ele chega na casa. Tem chave do portão, botou câmera de segurança. Aí, a casa foi invadida pelo Nailton e a nossa equipe esteve lá. Ontem, a gente mostrou a reportagem. Tem novidades do caso, por isso que eu estou chamando novamente o assunto. Começou ontem um bate-boca do Nailton com a Letícia. A Letícia falou, Nailton, a casa é minha, você tem que sair. E ele falou assim, eu quero a documentação. Pois bem, ela foi lá onde estava a mudança dela. Lá onde estava a mudança, ela pegou a escritura e trouxe. Aí, ele falou, essa escritura aí eu acho que é falsa. Só você entrando na justiça. Aí, a Letícia ficou brava. Aí, a Letícia gritou. Falou, espera um pouquinho. Como assim? Você está de palhaçada comigo? Eu estou deixando a casa que eu morava, eu não vou ter onde ficar. A gente mostrou o caso aqui e o Nailton disse que não ia sair de jeito nenhum. Meriê Gervasio, já está aqui a Meriê? A Meriê tem novidades desse caso aqui. A Meriê Gervasio já vai contar a novidade. Me dá o bate-boca do Nailton com a Letícia. Ontem, mostramos aqui. Abre o áudio, abre o áudio, vamos ver. O imóvel é meu, eu tenho criança pequena e eu também preciso morar. Então, mas o imóvel foi o meu, eu trabalhei e paguei. Mesmo assim, ela vindo aqui, o pessoal falou, vocês não saem da casa, não tem que ela... Não tem que o juiz mandar o diálogo de despejo, porque ela não tem prova que a casa é dela. Se o problema é a escritura, a escritura está ali. Vai cobrar lá o seu direito. Nós vamos. Vai cobrar o seu... Quando ela fala que o problema é a escritura, eu tenho a escritura. Aí ele fala, não, vai cobrar o seu direito. E a gente falou aqui que era um absurdo. O Lombardi até falou, olha, o Nailton está assim porque é uma mulher. Tá? O cara não respeita a mulher. Não respeita a mulher. Concordo com o Lombardi. Porque se chega um cara aí, 3x4, e falou, Nailton, que palhaçada é essa? Que você invadiu minha casa? Isso é crime. Nós falamos ontem aqui. Pois bem, Meriê Gervásio, que hoje foi fazer uma outra reportagem, acaba de receber uma informação sobre o caso Letícia e Nailton. Que informação é essa que você acaba de receber, Meriê? Por favor, é uma boa notícia ou não? É uma ótima notícia, Gotino. Depois que a nossa reportagem foi exibida aqui, no Balanço Geral, acho que a consciência do Nailton pesou um pouquinho e ele acabou desocupando a casa. A Letícia me ligou agora há pouco, ela acabou de receber as notícias de que o Nailton saiu da residência, não houve bate-boca, não teve confusão, enfim, sem agressão nenhuma. Ele simplesmente saiu, esvaziou a casa. A Letícia está muito feliz, era tudo que ela precisava, porque ela tem até um prazo agora, até o dia 10, para sair da casa onde ela estava pagando o aluguel. Ela precisava retornar para a casa dela e agora ela vai poder fazer isso com muita calma. Não vai se mudar imediatamente, porque a casa vai precisar de uma reforma. O Nailton Gotino chegou a construir ali um muro no meio da sala, então ela vai precisar quebrar esse muro, vai precisar fazer uma pequena reforma para voltar para a casa dela. Mas está muito feliz e muito agradecida ao jornalismo da Record TV, às nossas equipes, enfim, ao balanço geral, porque com a reportagem, o Nailton, acho que acabou, como eu disse, né, a consciência dele pesou e ele acabou deixando. Viu que o que estava fazendo não estava correto, pegou a mulher, pegou a criança e saiu. Afinal de contas, a casa não era dele, não é mesmo, Gotino? Tá aí, agora a Letícia só quer entender uma coisa e eu também. Para que ele fez esse muro na sala, hein, o Meri, que ninguém entendeu até agora que tem um muro dividindo a sala? É, ela foi lá, né, foi agora na hora do almoço, disse que a casa está bastante, estragada, enfim, e que ele construiu um muro, ele colocou câmeras de segurança ali na parte da frente e construiu, levantou um muro de concreto, então ela vai ter que quebrar esse muro, ela também não entendeu absolutamente nada e uma informação que ela também me disse é que ele teria deixado o cachorro, enfim, pode ser que essa história ainda tenha, digamos assim, mais um pouco de novidades aí para frente, pode ser que ele volte para pegar o cachorro, mas fato é que não teve discussão, não teve agressão, ele acabou voltando atrás, reconheceu que estava errado e agora vai seguir a vida dele. Muito obrigado.